olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então a pedido da marcia silva amorim tá ela pediu pra eu fazer é o ponto estrela não exatamente o ponto estrela tá mas para essa parte aqui ó eu acho né eu não sei os detalhes exatamente tá mas ela pediu pra eu fazer pra ensinar essa parte aqui ó porque aqui nas laterais fica assim ó tortinho tá eu não sei se é isso mas deve ser e eu vou passar uma dica aqui pra vocês tá bom de como deixar ele um pouquinho mais reto aqui nas laterais tá porque o ponto estrela ele fica realmente fica assim eu tinha aqui tá bom e eu peço novamente mais uma vez tá pra fazer os pedidos via e mail não nos recados porque nos recados eu leio né e depois eu esqueço né então ao pedido que a pessoa faz pode ser que eu esqueça né não por querer mas é porque eu recebo bastante mensagens aí eu vou respondendo depois eu acabo esquecendo tá bom então é o seguinte vou ensinar desde o começo pra quem quiser ok então aqui eu vou fazer o múltiplo de quatro ok então vou fazer aqui quatro mais quatro mais quatro até o final tá bom então aqui eu fiz múltiplo de quatro tá eu vou dar uma lançada eu vou contar aqui um dois três quatro aqui na quarta correntinha eu faço aqui um ponto alto ok faço uma duas três correntinhas vou dar uma lançada e vou pegar aqui no pézinho pegando essas duas cordinhas e faço aqui um ponto alto sem terminar toda vez que eu for começar eu vou começar desta mesma forma tá ou dar uma lançada ouvir aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto alto aqui embaixo faço um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar ok dou uma lançada vou contar 123 aqui na quarta correntinha faço um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar eu vou continuar tá bom então aqui eu fiquei com 366 lá da linha dou uma lançada e arremata todos faço uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar dou uma lançada eu venho aqui nesse mesmo lugar tá um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar 1 2 3 aqui na quarta correntinha eu faço novamente dois pontos altos sem terminar fico com 6 lançadinhas e arremata todos então é assim que eu vou seguir fazendo tá faço as três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui onde eu fiz eu faço novamente mais dois pontos altos sem terminar eu pulo 3 na quarta correntinha faço novamente mais dois pontos altos sem terminar ficando assim com 6 lançadinhas na minha agulha eu arremata todos e começa novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final então aqui eu vou fazer o último tá aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui faço mais dois pontos altos sem terminar e aqui na quarta correntinha um dois três quatro aqui na última eu faço dois pontos altos sem terminar e arremata aqui acaba a carreira tá bom e você começando a outra ele vai ficar dessa forma tortinho né nas laterais então por exemplo eu teria que fazer aqui as três correntinhas e virar e começar novamente aqui assim tá aí você percebe que aqui fica metade de uma flor tá então por isso mesmo que aqui dá uma encolhida depois na outra carreira ele vai aumentar aqui depois ele dá uma encolhida e fica em zigue-zague aqui na lateral então eu vou fazer assim olha só você termina aqui você faz uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar se faz um ponto alto ok faço aqui as três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto alto 3 correntinhas pego aqui no pezinho as duas cordinhas e vou fazer o meu ponto normalmente tá aqui vem aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos sem terminar ok aí eu venho aqui onde eu arrematei todos e faço mais dois pontos altos sem terminar ficando com seis lançadinhas eu arrematinhas eu arrematinhas eu arrematinhas eu arremato ok aí é que eu continuo fazendo o meu ponto estrela tá normalmente aqui assim ó ok aí eu chego aqui faço mais dois ficando assim com seis eu arremato e começo novamente tá então vou chegar até o final novamente para mostrar pra vocês então olha só aqui no final tá eu venho faço aqui um ponto alto sem terminar aqui eu faço dois pontos altos sem terminar ok e aqui olha só eu tenho aquelas correntinhas que eu fiz tá então eu vou pegar aqui no primeiro na primeira correntinha eu faço aqui dois pontos altos tá sem terminar aqui tá ficando com seis laçadinhas na minha agulha na minha agulha eu arremata então se eu fosse começar novamente eu teria que fazer as correntinhas e virar o trabalho só que eu vou fazer assim faço novamente uma correntinha tá eu não vou pegar aqui no mesmo lugar eu vou pegar eu vou pegar bem aqui embaixo aqui ó é aqui no caso eu fiz um ponto alto fechei aqui depois eu subi as três correntinhas que é essa tá e fiz um ponto alto sem terminar então bem na junção dela aqui tá aonde eu pego as duas laçadinhas eu vou mostrar agora aonde eu pego as duas laçadinhas eu vou mostrar agora novamente então aqui vai ficando mais mais sete mais retinho tá então olha só eu fiz as três correntinhas que essa daqui embaixo virei e fiz um ponto alto então é bem aqui nessa junção quando eu fizeram as três correntinhas eu pego aqui as duas laçadinhas tá e faço um ponto alto sem terminar então é nessa junção aqui que eu acabei de pegar aqui tá então aqui eu começo novamente fazendo assim o ponto normalmente tá aqui faço mais duas ficando aqui com seis laçadinhas eu arremato tá e vou indo ok eu vou quando eu chegar aqui eu venho mostrar novamente pra vocês olha só um ponto alto sem terminar aqui no mesmo lugar eu faço dois pontos altos sem terminar tá que eu fechei aqui então aqui tem as correntinhas ó vou mostrar que melhor pra vocês ó essas correntinhas tá então eu pego aqui na primeira ok faço dois pontos altos sem terminar ok faço dois pontos altos sem terminar aqui 1 e 2 ok fiquei com seis laçadinhas na agulha eu arremato faço uma correntinha tá e aqui nessa junção ó na junção dele então aqui eu subi as três correntinhas fiz o ponto alto depois eu subi mais três correntinhas fiz um ponto alto sem terminar então é nessa junção que eu vou pegar tá aqui assim porque aí no caso tá aqui é como se eu tivesse aumentando o ponto mas eu não tô aumentando por quê porque quando eu volto aqui pra fazer eu viro eu faço aqui no mesmo lugar tá então eu não tô aumentando acabo não aumentando eu só estou endireitando aqui deixando mais reto possível tá então aqui eu faço as três correntinhas e volto a fazer um ponto alto sem terminar e assim eu vou fazendo tá sempre ele vai ficando mais certinho tá assim ok então olha só a diferença que fica tá é exatamente por causa de um ponto você já consegue né deixa ele um pouquinho mais reto aqui ok então é isso por favor pedidos por e mail tá se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau